Olha lá, gente, olha lá Antigamente, não sei o que é da cabelinha, olha lá E com a gente, o nosso amigo Roberto Carlos O meu do Quinte Ah, tu lembra, tu lembra Como é que era o meu papo? Tu lembra E o Wagner Monte também Esse aqui é o Wagner Monte, será que ele não é o seu amigo?